Boa tarde, o governo agora já está de volta. O teste sorológico para a Covid-19, aquele que retira uma amostra de sangue do paciente, passou a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde. A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Os exames sorológicos pesquisam anticorpos no sangue e podem detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao coronavírus. O procedimento passa a ser de cobertura obrigatória para os planos de saúde nos casos em que o paciente é presente febre, tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Katia levou o filho com todos os sintomas ao hospital, mas teve o exame negado pelo plano. O médico da emergência autorizou, encaminhou para fazer o exame e o plano de saúde não autorizou dizendo que não estava dentro dos protocolos e que não poderia fazer o teste. A ANS ressalta que como a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período após a exposição ao vírus, o teste sorológico é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas. E hoje é o dia limite para que os candidatos do Enem 2020 opinem sobre as novas datas do exame. Vamos ver então aqui na tela as três opções propostas pelo Ministério da Educação. Na primeira delas, o Enem impresso seria nos dias 6 e 13 de dezembro e a prova digital aconteceria em 10 e 17 de janeiro de 2021. Na segunda opção, o exame seria realizado no dia 10 e 17 de janeiro de 2021 e o Enem digital seria nos dias 24 e 31 de janeiro do ano que vem. E por último, a terceira opção do MEC é o Enem impresso dia 2 e 9 de maio do ano que vem e o Enem digital dias 16 e 23 de maio de 2021. Para participar, basta entrar em enem.inep.gov.br barra participante. E vale lembrar que as provas foram adiadas por causa da pandemia. E lembra aquela nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina semana passada? Pois é, o Ministério da Agricultura vem monitorando a situação aqui no Brasil e chegou a declarar emergência fitossanitária. Hoje, o Ministério publicou uma portaria com medidas emergenciais de controle do surto da praga, que pode afetar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fica autorizado, em caráter temporário, o uso de inseticidas biológicos, respeitando as dosagens indicadas para cada tipo de plantação, além dos intervalos de segurança. Os órgãos de defesa agropecuária desses dois estados também deverão apresentar ao Ministério relatórios a cada três meses, com todas as ações tomadas durante o período da emergência. A gente fica por aqui, mais notícias nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.